Um extenso estudo nos Estados Unidos revelou que a idade mais produtiva da vida humana é entre 60 e 70 anos. A segunda etapa mais produtiva do ser humano é entre 70 e 80 anos. A terceira etapa mais produtiva é entre 50 e 60 anos. Antes disso, o ser humano ainda não chegou ao seu auge. A idade média dos vencedores do prêmio Nobel é de 62 anos. A idade média dos presidentes das 100 maiores empresas do mundo é de 63 anos. A idade média dos pastores das 100 maiores igrejas dos Estados Unidos é de 71 anos. A idade média dos papas é de 76 anos. Isso nos confirma que os melhores e mais produtivos anos do ser humano estão entre os 60 e os 80 anos de idade. Esse estudo foi publicado por uma equipe de médicos e psicólogos no New England Journal of Medicine. Eles constataram que aos 60 anos você atinge o topo do seu potencial emocional e mental e isso continua até os 80 anos. Que bom, não é? Portanto, se você tem 60, 70, 80 anos, você está no melhor nível da sua vida. Viu só como esse passeio chamado vida começa bem mais tarde do que você imaginava? Compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, os 60, 70 e 80, para que eles possam ter orgulho da sua idade. Ah, e quer saber a fonte desse artigo? Eu acabei de citar. É o Jornal de Medicina da Nova Inglaterra. O New England Journal of Medicine.